Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Ó Senhor de coração, eu vos dou graças Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso tempo vou prostar-me Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei, vós me escutastes E aumentastes o vigor da minha alma Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Estendereis o vosso braço em meu auxílio E haveréis de me salvar com vossa destra Completai minha obra começada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais Ó Senhor, me estendes o vosso braço e me ajudais